Será que esse é você investindo o seu dinheiro? Dá só uma olhada, vê se eu te conheço bem. Você não quer ter baixa rentabilidade nos seus investimentos, só que você tem medo de perder dinheiro. Mas você sabe que precisa investir na Bolsa para ter uma rentabilidade maior. O que você faz daí nessa situação? Você fica nessa dúvida, nessa confusão. Como tem muito conteúdo na internet sobre investimentos, você fica buscando um caminho claro que te gere isso. Uma maior rentabilidade, mas que não te faça perder dinheiro também. E aí você fica buscando informações, notícias, tentando ter clareza. Só que na verdade só te gera mais confusão na cabeça. E aí, como tem mais confusão, você vai trazer mais informação. E isso te gera mais confusão, você fica nesse loop infinito. E talvez hoje você esteja se sentindo meio perdido, meio apreensivo, meio inseguro para tomar suas decisões e para efetivamente investir. É isso que está acontecendo com você? Você quer saber qual é o ingrediente infalível para você vencer essa confusão na hora de investir na Bolsa? E ter resultado? Ter verdade? Então esse vídeo é para você. Se você assistir ele até o final, você vai entender item por item como fazer isso na prática. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu ensino estratégias e táticas que você vai precisar para também se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso, Vinícius? É uma pessoa comum que investe na Bolsa e lucra tanto nas altas quanto nas quedas. Tanto nos momentos de crise quanto nos momentos de crescimento da economia. E claro, sem fazer day trade, sem especulação de curto prazo, sem IQ Option, Forex, opções binárias. Essa bobageira que só vai te fazer perder dinheiro. É método comprovado no longo prazo. É método de investimentos para pessoas maduras, certo? Se você ainda não me conhece, meu nome é Vinícius Marinho e o tema do episódio de hoje é O ingrediente infalível para você vencer a confusão ao investir na Bolsa. Quando a gente está pensando em investir na Bolsa, por que cargas d'água a gente está pensando em investir na Bolsa? O nosso objetivo com isso é a gente conseguir ter uma maior rentabilidade, a gente conseguir melhorar os nossos resultados. Só que existe o risco que não é pequeno. Por que que não é pequeno? Porque ele é evidente de eu perder dinheiro na Bolsa. Isso inclusive é natural com a maioria das pessoas. É o esperado com a maioria das pessoas. Por que? Porque elas incorrem e não conhecem esse ingrediente infalível. Então a gente fica, poxa, eu quero melhorar o meu resultado, mas eu não quero perder dinheiro. O maior dilema da maioria das pessoas é esse. Eu não aguento mais baixa rentabilidade, mas eu também não quero perder dinheiro. Então o que que eu faço? E a gente fica em dúvida. Por que? Tem muita informação disponível na internet sobre investimentos, sobre Bolsa de Valores. E a gente fica sempre em busca de clareza. Clareza do passo a passo que eu tenho que seguir. Clareza do que que eu tenho que fazer efetivamente pra eu conseguir ter resultado. Clareza de como eu vou conseguir abandonar esse mundo da baixa rentabilidade e não perder dinheiro no meio do caminho. Porque não adianta nada eu tentar aumentar a minha rentabilidade e vou lá e tenho uma grande perda, um grande impacto negativo. Que depois eu vou levar, demorar anos pra conseguir, quem sabe, recuperar esse dinheiro. E aí na busca por clareza, a gente vai atrás de que? Informações. Só que essas novas informações nos geram mais clareza? Não. Essas novas informações nos geram mais confusão. Por que? Porque são informações desencontradas. O fato de eu ter acesso a muita informação, a muito dado, não me dá vantagem nenhuma na hora de investir. Na verdade, se eu tô acessando muitas informações, eu tô capturando dados, tô capturando informações, tô pegando uma coisa aqui e ali. Justamente de pessoas que aplicam metodologias diferentes, de pessoas que têm opiniões diferentes. Uma pessoa que investe na bolsa seguindo gráficos, ela tem uma visão sobre a bolsa. Uma pessoa que investe na bolsa olhando a realidade, como o mundo realmente é, como as coisas realmente acontecem, ela tem uma outra visão. Uma pessoa que ela faz swing trade, ela quer comprar e vender ações no intervalo de semanas, pra fazer uma especulação, ela acha por algum motivo que o preço de uma ação vai subir. Aí ela investe de uma forma, ela vê a bolsa de uma maneira. Tem outras pessoas que vão lá, colecionam ações, ficam comprando, 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 como se fosse aqueles elozinhos. Como é que é o nome daquilo? Da lata de refrigerante? Como se fosse aquele negocinho pra depois fazer alguma coisa. Colocam, ficam colecionando dentro de uma garrafa pet, tem as outras pessoas que compram quando vale a pena, vendem quando vale a pena. Tem gente que investe só em ações, tem gente que investe também em antiações. Então, nossa, são várias metodologias diferentes. E se você fica capturando tudo que é informação por aí, ao invés de você ter mais clareza, o que você tem? Mais confusão. A sua confusão aumenta. Só que a sua confusão aumenta e a insatisfação também aumenta. Por quê? Porque antes você estava num mundo com poucas opções. Você estava investindo em qualquer lugar, estava com uma rentabilidade baixa, você estava insatisfeito, mas pelo menos não tinha dor de não saber o que fazer. Agora você está dedicando tempo, você está se informando, você está estudando, mas continua confuso, continua perdido. E aí você fica a pé da vida, porque está dedicando tempo e não está conseguindo encontrar o caminho. Só que o que você faz? Você repete o padrão e você fica nesse loop infinito de buscar mais informação para ter clareza e, na verdade, tem mais confusão. Busca mais informação com o objetivo de ter clareza, gera mais confusão. E cada vez você fica mais confuso, até que chega um momento que você faz o quê? Provavelmente faz como o Vinícius fez. Tem dois caminhos possíveis. Ou você desiste, vai investir num fundo de investimento mesmo, vai pagar muito mais taxa, vai ter uma rentabilidade menor do que a média, porque essa é a realidade da maioria dos fundos de investimento, ter uma rentabilidade menor do que a média. Ou você vai desistir, vai ficar lá nos seus investimentos de renda fixa mesmo. Tem três caminhos possíveis. Seus investimentos mais conservadores, rendendo uma mixaria, o que não vai mudar muito a tua realidade, nem com o passar de vários e vários anos, não vai conseguir acelerar isso como poderia. Ou o terceiro caminho, que foi o que eu tomei, eu vou dizer, quer saber? Chega. Tô numa estafa total, vou arriscar e se der, deu certo, se der errado, sei lá o que eu vou fazer. Mas de tanto cansaço, eu fui lá, investi e perdi 35% do meu dinheiro em dois meses. Só que qual é o maior erro que você talvez esteja cometendo, que você pode cometer e que eu cometi? É você compensar a sua falta de clareza com o excesso da informação. Quando você não tem direção, quando você não sabe o que fazer, você se enche da informação na busca por saber o que fazer. Só que isso não faz sentido nenhum. O fato de você ter um monte de informação desencontrada, não vai te fazer você chegar onde você quer. Imagine que você tá fazendo uma viagem, e aí você fica perguntando pra todo mundo, pra todo mundo, tem 10 caminhos pra chegar no lugar. Qual é o melhor caminho pra eu chegar em tal lugar? Cada pessoa, por exemplo, uma pessoa que prefere ir pelo asfalto, prefere chegar mais rápido, ela vai te dizer uma coisa. Uma pessoa que prefere curtir a paisagem, ela pode te dizer outra coisa. Uma outra pessoa que ela, por exemplo, ela tem um gosto específico, ela tem uma metodologia diferente, ela vai te dizer outra coisa. Com investimentos é a mesma coisa. Então, quanto mais informação você acessa, mais confuso você fica. Você fica compensando sua falta de direção, de clareza, com um excesso de informação que só te gera mais confusão, e isso vira um loop infinito. Isso tira a tua paz e só te incomoda ainda mais. Talvez você esteja pensando agora, mas Vinícius, eu não tenho que estar por dentro, eu sempre ouvi falar que eu tenho que estar por dentro do mercado financeiro, das notícias do mercado financeiro, para eu conseguir ter resultado. Sendo que, na verdade, isso é uma grande bobagem. O fato de você estar sempre por dentro do mercado financeiro, o fato de você acompanhar notícias do mercado financeiro, é uma mensagem muito clara que você está dando para você mesmo. Você não tem noção do que você está fazendo. Porque você precisa estar sempre perseguindo alguma coisa para conseguir tomar novas decisões atrasadas, porque essa informação já foi divulgada e todo mundo tem acesso a ela. Então, mais do que você não precisar acompanhar as notícias do mercado financeiro, você não deve. Porque informação não dá vantagem para ninguém. Informação desencontrada, notícias desencontradas, fazem o quê? Nada. Não te dão vantagem. Por que não te dão vantagem? Pelo seguinte, existe informação, existe conhecimento, existe sabedoria. São três coisas diferentes. O que é informação? Informação é uma pitada, é um dado desencontrado, sem um contexto. É um dado, simplesmente, sem um contexto. Conhecimento são informações estruturadas num passo a passo. Sabedoria é justamente o que você adquire depois de pegar esse conhecimento, aplicar e ter resultado. Então, uma pessoa que não tem clareza, não tem direção, nem resultado, ela fica no loop da informação. Ela precisa sair desse loop da informação para ela conseguir chegar no conhecimento. Quando ela tem conhecimento, informação estruturada, passo a passo, aí ela pode se expor, porque aí naturalmente ela vai ter resultado, vai ter sabedoria. Essa sabedoria provavelmente vai melhorar esse conhecimento já disponível, porque você consegue aprender tendo resultado, e aumenta a sabedoria, e aí você fica num loop positivo. Mas enquanto você está num loop da informação, isso só te atrasa. E notícias são informações. Então, pensa o seguinte, saber uma informação, uma notícia desestruturada, te ajudaria a investir? Certamente não. Eu vou te explicar o porquê daqui a pouco. Mas dá uma olhada no que o Rodrigo e o Guilherme Halber, meus alunos, falam justamente sobre acompanhar notícias, sobre estar por dentro de notícias e informações. Em um minuto eles vão te passar o que eles pensam a respeito disso. Dá só uma olhada nisso. Poxa, 10% em 3 meses é algo muito bom, né? Ainda mais protegido. Claro, claro, muito positivo. Inclusive passando por momentos de queda também, nesse período. Bem produtivo e, assim, o mais importante de tudo é a tranquilidade, né? E você ter que poder se desprender. Foi até o que a gente comentou na outra live. De não precisar estar acompanhando notícias, sabendo o que está acontecendo, o que está deixando de acontecer, né? Eu acho que o principal de tudo é o foco traz o resultado. A clareza que me trouxe para os investimentos, a tranquilidade, que eu tive uma rentabilidade boa e que eu não fico mais acompanhando notícias, que eu não fico escravo disso, olhando todo dia como é que está as ações, e se sobe, se desce, se a China explodiu, se... Enfim, é tudo isso que se tu abrir um site de notícias está sempre bombando ali na capa, em vermelho, piscando, né? Então, hoje eu nem abro mais esses sites, nem tenho essa preocupação. Dá só uma olhada nisso, gente. Será que alguém precisa acompanhar notícias para lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa? É claro que não. Você precisa não acompanhar notícias. Você não pode entrar nesse ciclo vicioso. Eu preciso entrar num círculo virtuoso. Nesse ciclo aqui, ou círculo, eu posso tratar como as duas formas, né? Eu não posso ficar em volta. Às vezes a gente acha que para eu conseguir lucrar nas altas e nas quedas, eu tenho que saber quando que vai ser as altas e quando que vai ser as quedas. Eu tenho que me antecipar. Só que você é humano, você é humana, você tem a mesma capacidade de prever o futuro que um chimpanzé. Não pense que para conseguir lucrar nas altas e nas quedas, você precisa saber o futuro, porque você não vai saber. Então, não adianta você precisar. Tem que ser de uma outra forma, uma maneira diferente. E com certeza, só que as pessoas creem nisso. Para eu conseguir ter resultado, eu preciso saber o que vai acontecer e me expor antes daquilo acontecer. comprar antes de subir, vender antes de cair, quando na verdade a gente não tem como prever o futuro. Só que a gente se agarra as notícias, justamente, eu vou encontrar uma distorção, uma notícia que está divulgada para milhões de pessoas, mas só eu vou ver. Ninguém mais vai ver. Eu vou ver, eu vou me posicionar antes, eu vou conseguir porque essa é a minha crença, eu fico vivendo na minha crença. Só que pense no seguinte, o que é uma notícia? que é o tipo de informação desencontrada que a maioria das pessoas acessa. Ou uma notícia é um relato de um fato, está narrando algo que aconteceu, ou uma notícia é uma opinião sobre algo, uma projeção, uma elucubração, um machismo, puramente isso, um chute, certo? Uma aposta. Ou é um relato de um fato, junto com uma opinião, o que é ainda pior. Eu falo sobre algo que aconteceu e tenho uma opinião sobre o passado, eu tenho uma opinião sobre o futuro baseado no passado, o que é ainda pior. Agora me diz, como que isso vai ter da vantagem? Como? Para você ter uma vantagem, você precisaria ter acesso a essa informação antes de todo mundo. Se você tivesse acesso a essa informação antes de todo mundo, você estaria cometendo um crime, um crime. Por quê? Você não pode ter informação privilegiada. Se você tem acesso a algo antes de todo mundo, você está cometendo um crime. E eu tenho certeza que você não tem esse tipinho. Então, uma notícia, quando ela é divulgada, todo mundo acessa ao mesmo tempo. Imediatamente, os especuladores, eles já reagem à notícia. Saiu uma notícia lá, ingerência política na Petrobras. Se houve ingerência, se não houve, não é esse critério. O critério é a manchete. Disse X. Aconteceu uma coisa negativa com a Petrobras. Mas, na hora, imediatamente, intervalo de segundos, quem está ali de olho, vidrado, vai tentar ser o primeiro a vender aquela ação se ficou com medo. E aí, um monte de gente vendendo, o preço da ação vai cair. A minoria vai vender antes de todo mundo. A grande maioria das pessoas vai vender depois. Vai reagir à notícia. E, por isso, vai ter uma desvalorização de, por exemplo, 20%, como foi nesse caso específico. Por quê? Porque decidiu reagir às notícias. Se tiver uma notícia positiva, uma ação sobe 30% num dia, 20% num dia anormal mesmo. E aí, eu vou estar atrasado. Eu vou estar reagindo àquela notícia. Porque, imediatamente, todo mundo já começa a comprar. E aí, eu preciso dar sorte para conseguir ser um dos primeiros. Eu tenho que ser rápido mesmo. Eu vou parar tudo o que eu estou fazendo na minha vida. E eu vou lá fazer isso. E mesmo quem trabalha com isso, vai ter que ter sorte para ser um dos primeiros. porque tem milhões de pessoas vidradas, ligadas nisso. E algumas vezes, talvez consiga. Outras vezes, não vai conseguir. Sem dúvida alguma. E a maioria vai fazer o quê? Vai comprar atrasado, depois que já teve uma valorização por causa dessa notícia positiva. Só que o pior de tudo é que as notícias do dia a dia, na prática, não nos ajudam em nada. Elas não dão para a gente nenhuma informação relevante. Eu separei aqui dois sites para a gente olhar junto. Dois sites de notícias. Abri aqui agora. Vou te mostrar a tela do meu computador. Para a gente olhar junto e a gente tentar procurar alguma notícia que nos dê uma informação relevante sobre os nossos investimentos. E vamos procurar. Esse aqui é um site. Não sou contra os sites. Não sou contra nada disso aqui. Eu só quero... Só separei dois sites para a gente olhar as notícias. Então vamos ver o noticiário. Vamos ver as manchetes. XP revisa a projeção do Ibovespa no fim do ano de... Perdão. XP revisa a projeção do Ibovespa no fim do ano de 135 para 145 mil pontos. Ou seja, a corretora XP Investimentos ela revisou a sua projeção. Ela acha que as ações vão subir mais do que achava antes. O que isso me ajuda a investir na prática? Em nada. Porque essa aqui é simplesmente uma opinião. É uma projeção. O que é um machismo. Uma elucubração. Só isso. E como você pode ver revisão acontece a todo momento. À medida que se algo acontece e vai chegando perto... Por exemplo, as ações estão subindo e estão chegando perto da antiga previsão. É natural que os previsores eles expandem essa previsão um pouco mais pra frente. Se está indo contra eles diminuem. Então eles acabam reagindo à notícia também nas próprias previsões. Entende? Não faz sentido nenhum. Isso aqui não me ajuda em nada. É só uma opinião. Nada que é dado. Que é rocha. Que me indica isso. Está melhor investir agora nisso. Está pior investir agora nisso. Não. Isso aqui é a opinião da XP Investimentos. Charlie Munger diz que Bitcoin é repugnante e contrário aos interesses da civilização. O que é isso aqui? Isso aqui é... Desculpa. Mas isso aqui é só pra causar discórdia, confusão e dar ibope. Por quê? Um diz que é ruim e outro diz que é bom e agora vamos brigar. É aquela eterna briga. Esquerda e direita, colorado, gremista. As pessoas adoram brigar e lutar por uma bandeirinha. Eu estou certo, você está errado. Pra investir não serve pra absolutamente nada. Magalu subestimada, Vale ou Cozã e o IPO... Tá, isso aqui não diz nada. Isso aqui é... Só está ativando a curiosidade. Criptos da internet 3.0 subiram mais de 2 mil por cento em 2021 e uma está a ponto de explodir. Olha só. Algumas criptomoedas subiram mais de 2 mil por cento em 2021. Tá, não me adianta nada. Eu tinha que saber disso antes pra eu conseguir pegar os 2 mil por cento. E uma está a ponto de explodir. Como que essa pessoa... Qual é o tipo de poder que Deus deu pra ela e não deu pra mim que ela consegue saber o que está a ponto de explodir ou não? Se eu acreditar nisso aqui, pelo amor de Deus, gente. Eu sou uma criança e eu tenho... Eu tenho fantasias na cabeça. Eu acredito em unicórnios. Como é que eu vou acreditar que alguém sabe algo que vai subir? Se aquela pessoa não determina se aquilo vai subir. Se é o próprio mercado financeiro que determina se vai subir por meio de muita gente comprando ou muita gente vendendo. Se eu acreditar numa bobagem dessa daqui, poxa, eu acredito que alguém consegue prever o futuro. E basicamente não tem. Eu sei que você sabe disso. Isso aqui é uma propaganda. Vamos ver outra notícia aqui. Ó, gestora Truxt, não sei se é assim que se pronuncia, foi a responsável pela alta da boa safra na estreia da bolsa. Tá. O que isso aqui me ajuda a partir de hoje? Nada. Simplesmente eles verificaram quem que estava comprando depois que aconteceu essa estreia aqui da boa safra na bolsa. Ah, quem comprou muitas ações foi a gestora tal. Tá. O que que isso me ajuda a alterar a rentabilidade a partir de hoje? Nada. Aqui a gente já passou lá em cima. Isso aqui é só opinião, né? Vale ou Cozã? Magalu, vale a pena ou não? IPO do Empiricus? Será que sai? Não sai? Isso aqui é só opinião. Covid. Brasil tem tantas mil mortes e tantos milhões de casos. O que que isso me ajuda a investir? Nada. O que que adianta eu saber? O que que tem hoje de mortes, de casos? Absolutamente nada. Se eu ficar comprando quando os casos caem, vendendo quando os casos sobem, meu Deus, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso se eu tô recebendo informação no momento que todo mundo sabe, todo mundo tem acesso ao mesmo tempo? Eu não tenho vantagem. Então, isso aqui, ó, é o relato de algo que aconteceu. Não vale nada. Isso aqui, ó, opinião. Não vale nada. Não é dado. Não é um negócio, não é uma rocha, não é algo firme que me indique alguma coisa. Isso aqui a gente já leu. Isso aqui a gente já leu. Isso aqui é um artigo. Ó, Buffett diz que vender Apple foi um erro. Defende o investimento em petroleiras e quer se manter longe de aéreas. Tá, isso aqui é o que que o Warren Buffett tá fazendo. Mas o que que isso me diz? Como que eu lucro a partir de agora? Se eu sou uma pessoa perdida, se eu sou uma pessoa que eu não tenho direção, não tenho clareza e eu fico compensando em excesso, o que que eu faço? Eu venho aqui, ah, deixa eu saber qual é a opinião do Buffett. Deixa eu ver porque que ele defende petroleiras. Vou investir em petroleiras também. Aí o Ray Dalio daqui a pouco vai falar, ó, o negócio é investir em ouro. Aí a gente vai pra outro grande investidor e ele vai dizer, ó, o negócio agora é investir em tal coisa. Aí você fica pegando um monte de informação de tudo que é canto, só que o Warren Buffett ele vai ser contra o investimento do Ray Dalio. O Ray Dalio vai ser contra o investimento do outro e assim por diante. Então se você tá perdido, você clica aqui, ó, isso aqui é só uma opinião. Para o Warren Buffett, a economia americana está acelerada e aumento do imposto não preocupa. Tá, o que que isso me ajuda? É uma opinião. Testes laboratoriais poderão ser deduzidos no imposto de renda. O que que isso me ajuda pra investir? Nada. Absolutamente nada. Nesse site aqui eu não encontrei. Vamos pra esse outro site aqui, ó. Assessor de investimentos. Como montar uma carteira do zero e ter sucesso? Não me ajuda a investir. Decisão do Copom, China, payroll, resultados de bancos, o que acompanhar nessa semana? O que acompanhar, o que saber de coisas que já aconteceram e não vão te dar vantagem nenhuma na hora de investir porque todo mundo já vai ter reagido porque são informações divulgadas. remessa de doses chega no Brasil também em questão de investimento não ajuda nada mas graças a Deus que tá chegando. O governo resgata a reforma tributária em meio a pressão de CPI da pandemia. O que que isso me ajuda a investir? Nada. Só que eu tenho parece que a necessidade de entrar aqui e clicar nessa notícia pra eu ver opa, será que vai ter reforma tributária? Será que não vai ter? Se tiver vai valer a pena investir onde? Se não tiver vai ser onde? Só que você não vai saber se vai ter a reforma tributária ou não. Você não vai saber se ela vai ser da forma como você espera ou não. Você não vai saber se vai cruzar na câmara ou se não. O que que vai mudar nesse caminho? Então não faz sentido você acompanhar isso. Trabalho em home office tende. Que palavra que me dá enjoo. Tende. Trabalho em home office tende a continuar após o fim da pandemia. A gente não sabe se vai continuar ou não. Tende a continuar? Tá bom. O que que me ajuda a investir? Nada. Armínio Fraga e Gabriel da Gave explicam por que trocaram China por Estados Unidos e a visão para mercados emergentes agora. Tá. Opinião. Você consegue entender e aqui a gente poderia ir mais adiante. Você consegue entender que nesses dois sites que nesses dois sites que eu entrei agora a gente percorreu todas as manchetes não existe absolutamente nenhuma informação que seja relevante. São só opiniões relatos de fatos ou relatos de fatos com opiniões. E quando tem esse mix é ainda pior porque eu tô tendo uma opinião com base em algo que já aconteceu. E aí eu encorro no viés da disponibilidade. O que que é isso? Toda aquela informação que é mais disponível o que tá acontecendo a gente julga isso é um atalho mental a gente julga que isso deve continuar acontecendo. E aí eu tomo decisões apostando de que o futuro vai continuar sendo igual ao passado recente. Só que aí vem uma surpresa muda e acontece a mesma coisa a gente incorre no mesmo viés. Então eu não tenho absolutamente nenhuma vantagem olhando pra notícias. Por quê? Porque não tem nada que seja rocha que seja sólido que me indique o que realmente aconteceu que é o tipo de informação que eu realmente tenho que prestar atenção desde que esteja dentro de um conhecimento dentro de um passo a passo estruturado. Só que se não faz sentido eu acompanhar notícias porque não me traduz em nada nenhuma certeza a mais na hora de investir por que que a gente acompanha notícias então? Porque existe uma grande indústria por trás disso que é a mídia que ela se aproveita de duas doenças do ser humano que doenças são essas? Primeira doença o ser humano ele sempre quer estar certo pensa no seguinte por que que casais discutem vários casais discutem brigam mas é discussão pesada que eu digo por que que casais brigam? Qual é a função do casamento? A função do casamento é os dois serem felizes certo? Por que que um casal discute e briga? Porque eles querem estar certos se eles quiserem se eles quisessem ser felizes um deles ia ceder e não ia ter discussão não ia ter briga nunca absolutamente nunca porque o objetivo era o que? Ser feliz quando eu estou investindo eu tenho a opção de eu querer lucrar ou eu querer estar certo se eu quiser estar certo eu sempre vou querer saber o que é que tem de acontecer e eu vou apostar naquela direção e naturalmente em vários momentos eu vou errar porque eu não consigo perder o futuro e vou perder dinheiro agora se eu quero lucrar eu tenho que me blindar de mim mesmo eu tenho que me proteger de mim mesmo dessa minha doença de sempre querer estar certo então como eu sempre quero estar certo eu estou meio confuso estou meio perdido o que que eu faço? eu vou lá e consumo notícias, informações porque eu quero lotar minha cabeça de lixo tóxico sendo que eu não sei que é lixo tóxico pra eu tentar encaixar as peças e começar a entender um pouco mais desse negócio porque eu quero ter razão uma outra doença do ser humano é o ser humano odeia ficar pra trás ele odeia se sentir pra trás porque que hoje tem mais de 3 milhões de pessoas investindo na bolsa e pouco tempo atrás tinha 1 milhão até 1 milhão em 2016 tinha 500 mil por que? porque um monte de gente começou a investir na bolsa começou a comentar ó, investir na bolsa aí as pessoas e tem vários alunos que já me afirmaram que foi por isso que eles começaram a investir na bolsa as pessoas disseram ó, tô investindo na bolsa poxa, como é que eu não tô investindo aí o outro falando e falou ah, comecei a investir na bolsa bolsa é interessante aí o outro falou e aí as pessoas sentem meu Deus, tô errado todo mundo tá começando a investir na bolsa por que eu não vou começar e as pessoas investem confusas quebram a cara e perdem dinheiro assim como aconteceu comigo foi exatamente esse mesmo processo as pessoas começam porque vem muita gente começando só que a maioria infelizmente começa na euforia então pra gente principalmente não ficar pra trás a gente se sente obrigado e se submete a ficar acompanhando notícias a gente acaba ficando viciado e realmente vício é a palavra correta eu já fiquei viciado a acompanhar notícias eu não conseguia não tá com o celular na mão quando eu tava no fim de semana tava em família eu tava com o celular na mão vendo se tinha alguma informação nova alguma coisa que eu pudesse fazer ali pra eu conseguir lucrar mais porque eu tinha na cabeça que eu tinha que ser esse escravo se eu fosse investir na bolsa que isso era necessário só que a notícia ela é igual uma droga não é só porque vicia ela é igual uma droga porque ela te faz mal e não te gera o resultado esperado a notícia é tipo um homem é uma droga no sentido de remédio ela é tipo um umeprazol eu não sei se você já teve alguém em casa e teve uma situação como essa ou não ou talvez você já passou por isso ou passe agora tem pessoas que tem gastrite ou não tem gastrite tem úlcera ou poxa tem alguma tem muita azia e aí pensa em uma pessoa com muita azia com gastrite com úlcera sei lá tem algum contexto assim e essa pessoa ela tem isso porque ela come fritura todo dia muita fritura todo dia e aí o que que essa pessoa faz ela come a fritura ela tá com dor e ela o que que ela faz toma remédio toma droga e aí a dor passa o que que ela faz no outro dia come fritura sente dor toma remédio o que que ela faz no outro dia come fritura sente dor toma remédio o que que o investidor faz todo dia fica confuso sente dor lê notícia fica mais confuso sente dor lê notícia fica mais confuso se sente incompetente se sente incapaz acha que não vai conseguir ler mais notícia perpetua isso ou seja quando você tá fazendo isso você tem quando você tá lendo acompanhando a notícia você tem a ilusão de que você sabe o que tá acontecendo só que a próxima notícia muda o conhecimento que você já tem porque o mundo tá mudando a toda hora então você tem uma falsa sensação de segurança ao mesmo tempo que você fica só tratando o sintoma a tua dor você não trata a causa a pessoa que fica no loop das informações ela vai ficar lá lendo ficando confusa lendo ficando confusa lendo ficando confusa até ela conseguir sair e vir pro ciclo do conhecimento da sabedoria que aí ela vai esquecer absolutamente notícia porque ela não precisa disso ela não se sente mais confusa perdida ela já tem um caminho um passo a passo a seguir o que que essas pessoas fizeram? elas trataram a causa não o sintoma não adianta dar atenção pro sintoma tem que dar atenção pra causa ou seja uma pessoa que come fritura todo dia ao invés de tomar um eprazol ela pode tomar se tiver dor mas ela tem que parar de comer a maldita da fritura uma pessoa que tem confusão ela tem que parar de se entupir de informação ela tem que buscar o fundamento claro o tipo de informação claro que eu vou te mostrar daqui a pouco que vai dar clareza do que ela tem que fazer aí que eu saio pra esfera do conhecimento da sabedoria por quê? porque senão eu vou ficar nesse loop pra sempre e esse loop ele é projetado gente pelo amor de Deus quem hoje no Brasil é dono das empresas que são as maiores mídias sobre investimentos quem são as empresas donas dos maiores portais dos maiores sites sobre investimentos ou são corretoras de valores que justamente ganham muito dinheiro quando você paga a mensalidade da plataforma quando você investe por meio de fundos de investimento que eles ganham um rebate um fio uma comissão então as corretoras elas sempre querem te dar ali o remedinho porque você é viciado no remédio você é dependente desse remédio e elas sempre estão te dando o remedinho ah que maldição essas empresas são do mal é você que pede é você que vai atrás da notícia se tem muita gente buscando na internet saber que é rastreável se tem muita gente buscando uma coisa na internet alguém vai construir uma solução pra atender aquela necessidade se a gente fica buscando por notícias lá no Google por informações lá alguém vai construir algo que vai me dar essas notícias entende? só que essas empresas elas querem te dar isso e elas sabem que elas te dando isso você vai ficar mais confuso uma hora você vai cansar e você vai dizer quer saber eu vou terceirizar o meu investimento mesmo e pronto pelo menos não fica na poupança né tá melhor que na poupança pelo menos aí você fica aceitando micharia migalha vai demorar muito mais pra conseguir alcançar os teus sonhos realizar teus objetivos do que poderia por quê? porque você focou no lugar errado quais são as outras empresas que também são donas das maiores mídias dos maiores portais de notícias sobre investimentos? são casas de análise são empresas de recomendação de investimento por quê? vai ter um monte um bombardeio de informação isso te gera confusão e você diz o quê? esse negócio não é pra mim tem uns caras lá que eles recomendam investimentos porque eles são especialistas o cara nem te conhece mas ele vai recomendar o melhor investimento pra você não tem a dúvida disso ele consegue ler assim quando você coloca a mão no teclado ele consegue ver quem você é vai te recomendar o melhor investimento pro teu caso e você se entrega pra isso também sem ter nenhum poder de tomar decisão se aquilo é certo ou se é errado você simplesmente terceiriza você joga essa batata quente não é mais minha eu não quero mais essa confusão isso tá me fazendo mal e aí você terceiriza ou pro fundo de investimento ou pra corretora ou pras casas de recomendação e são justamente eles que fomentam as notícias e é óbvio que é com o interesse por trás é interesse de todo mundo praticamente no mercado financeiro dos bancos das corretoras das empresas de recomendação de investimento que você ache que precise disso pra investir porque qual é o discurso o discurso é você tem o seu dinheiro você tem a sua família você tem a sua profissão você tem a sua vida curte a vida deixa que eu faça o trabalho pesado pra você deixa que eu fico 24 horas por dia 7 dias por semana lendo informações notícias fazendo projeções traçando planos pra melhorar o teu futuro olha que coisa mais maravilhosa né eles querem que você ache que toma tempo que é complicado justamente pra você se entregar e te contar essa história ó deixa que tá comigo curte a vida tá tudo certo e aí você se torna dependente você não tem os melhores investimentos pro teu caso você nem sabe o que tá fazendo você nunca vai ter paz mental porque você não tem capacidade de tomar a decisão que tomou de terceirizar os seus investimentos por causa da ausência de conhecimento e você vai acabar pagando muito mais taxa, tarifa imposto por não tá investindo por conta própria entende essa é a grande verdade só que para e pensa ó por que por que que a gente se sente nervoso apreensivo ansioso inseguro preocupado na hora de investir quando a gente fica acompanhando esse turbilhão das notícias porque a gente e aqui tá o ingrediente infalível a gente foca naquilo que não tem controle quando você foca naquilo que você não tem controle a frustração é certa a confusão é certa a insegurança é garantida a ansiedade a apreensão é lá no lá no teto por que? porque você não tem controle da maioria das coisas das variáveis do mercado financeiro você não tem controle sobre o que vai acontecer no futuro mas qual é a tua busca? é por saber qual investimento vai subir qual investimento vai se valorizar você quer isso só que você não pode ter acesso a isso você não é Deus você não é evidente você não tem bola de cristal só que você quer isso você foca nisso o problema tá no teu foco na verdade o que você controla? qual é a única coisa que você controla? a forma como você seleciona os teus investimentos a forma como você se expõe aos investimentos só isso é que nem você por exemplo imagina que você quer comer maçã todo dia você adora maçã e você quer maçãs gostosas se você ficar focando como que eu faço pra ter maçãs gostosas como que eu sei que eu vou ter maçãs gostosas você fica olhando só na maçã só na maçã só na maçã e você esquece de plantar a macieira de adubar a macieira você esquece de botar água você esquece de proteger ali principalmente quando ela tá pequenininha você esquece de focar no teu investimento você foca só no fruto o fruto ele é natural ele é resultado ele é simplesmente o resultado do processo quando na verdade você tem que focar no processo e não no resultado porque o resultado ele é inevitável se você segue o processo direito então se você quer maçã você tem que focar no plantio da macieira você tem que focar só no que você tem controle o que que eu posso fazer pra maçã vir docinha e do jeito que eu gosto não vir esponjosa etc e tal por exemplo a minha esposa não gosta de maçã esponjosa por isso que me veio na mente aqui agora então eu tenho que focar no que que eu tenho que fazer pra plantar aquela macieira de forma que a maçã fique boa mas eu foco na macieira o problema que a gente fica focando na maçã você tem que se concentrar em como se seleciona na tua exposição aos investimentos porque se você não fizer isso você arrumou um outro trabalho que não paga bem te deixa estressado e você não sabe você acha que tá investindo você acha que vai acelerar a sua jornada de construção de patrimônio porque acompanhar a notícia gente é um sinal claro de que você não sabe o que tá fazendo é um sinal claro e você não vai resolver isso acompanhando notícias você tem que sair pela tangente você tem que buscar um caminho uma metodologia de investimento e isso vai te dizer que seja vencedor e comprovada que seja vencedor no longo prazo isso vai te dizer o que fazer não é ficar por dentro das notícias das informações desses relatos dessas opiniões sobre a bolsa isso não vai te ajudar ninguém consegue perder o futuro é só chute as pessoas vão chutar vão chutar vão chutar vão apostar uma hora elas vão acertar vão sair se gabando ó eu acertei que tal coisa aconteceria quando na verdade ninguém tem controle sobre nada então se você acompanha a notícia é um sinal claro de que você ainda tá completamente perdido e confuso em investir quando você para as coisas melhoram muito e quando falta direção você compensa no volume só que você precisa justamente parar com isso se você pensar no seguinte poxa tem gente que acompanha a notícia 10 minutos por dia se eu acompanhar a notícia 10 minutos por dia digamos que eu estou acompanhando notícias 60 minutos por semana tá 60 minutos 4 horas por mês eu estou acompanhando a notícia então eu pego ali 10 minutinhos por dia dou uma lida muita gente faz isso 60 minutos por semana 4 horas por mês aí você pega e calcula qual é o custo que você tem de 4 horas quanto vale as suas 4 horas pega por exemplo o teu salário o teu prolabório quanto você ganha o quanto você gera de dinheiro trabalhando e divide isso por 176 horas tá por que 176 estou pegando aqui 8 horas por dia mais ou menos de trabalho e 22 dias úteis durante um mês se você pegar e fizer essa soma 8 vezes 22 dá 176 horas então digamos vou colocar um exemplo aqui baseado em mais ou menos o salário médio do brasileiro tá um pouco mais pra cima 3 mil reais tá se você recebe 2 mil você faz uma a sua própria conta tá ou pode fazer meio proporcional se você recebe 30 mil você pode também multiplicar por 10 se você recebe 6 mil se você recebe 12 mil enfim você pode fazer a sua própria conta pega o teu salário pega o teu prolabório divide por 176 você vai encontrar qual é o valor da tua hora quanto vale a tua hora tá nesse caso aqui de uma pessoa que ganha 3 mil reais é 17 reais a hora dela então essa pessoa que dedicou 4 horas do mês pra ler notícias ela gastou 68 reais em tempo 68 reais que ela vai botar fora é como você pegar 68 reais e colocar fogo uma pessoa que tem um salário de 6 mil reais por mês ela colocou fora quase 140 reais uma pessoa que enfim quanto maior o seu salário a sua renda mais dinheiro você queima fazendo isso quando na verdade quando você tá investindo você tá ganhando tempo se você fica com a boa notícia você tá apostando você tá especulando você tá seguindo achismos de outras pessoas se você tá investindo você não dedica mais de uma hora por mês pra isso inadmissível você dedicar mais de uma hora por mês pra investir então todo o resultado que você tem é justamente tempo que você ganha é tempo de vida porque tudo que você quer na vida ao investir é mais tempo é ter liberdade de fazer o que você quer ficar com a sua família viajar realizar os seus objetivos você quer tempo por quê? você quer liberdade quem quer liberdade na verdade quer tempo porque tempo gera liberdade e dinheiro gera tempo que gera liberdade então se você pensar assim se eu consigo investir de forma que eu não dedique muito tempo que eu dedique no máximo uma hora por mês na verdade você tá ganhando tempo imagina só imagina que você tem R$17 de lucro nos seus investimentos R$17 poxa só isso R$17 não dá nem meia pizza pois é mas R$17 de lucro significa uma hora a menos que você tem que trabalhar pra chegar na tua liberdade financeira quem sabe chegar na tua independência financeira se você tem um salário de R$3.000 que é o que eu tô usando como exemplo aqui e você lucra R$34 são duas horas a menos de trabalho que você precisa suar pra conseguir chegar no mesmo lugar se você tem um lucro de R$1.700 isso significa que você não precisa trabalhar 100 horas você não precisa trabalhar 100 horas pra chegar no mesmo lugar porque você tá investindo e essa máquina gera resultado pra ti e como que você consegue fazer isso sair desse estágio de queimar dinheiro acompanhando notícias porque não te ajuda em nada e vir pra esse estágio de investir com pouquíssimo tempo de dedicação fazendo com que o teu dinheiro gere mais dinheiro pra ti e assim te gere mais tempo é quando você separa dois tipos de informações aquelas mais raras e aquelas mais abundantes e tudo aquilo que é mais abundante tudo aquilo que tem mais disponível é justamente o que você não deve fazer mas como tá mais disponível parece que é o correto quando você vai num bar o que tem mais? tem uma comida saudável ou tem mais fritura refrigerante doce etc tem mais daquilo que não te faz bem tem menos daquilo que te faz bem quando você vai investir as informações disponíveis tem mais daquilo que não te faz bem e tem menos daquilo que realmente te faz bem então o que acontece pra você ter clareza na hora de investir pra você não ter confusão existem dois tipos de notícias de informações existem informações sem valor que são as notícias e existem as informações com valor que são os fundamentos são as rochas eu vou te explicar mais o que é cada coisa agora notícia o que é uma notícia? uma notícia é algo semelhante a uma pluma já te expliquei é um relato de um fato uma opinião ou um relato de um fato com uma opinião mas funciona como uma pluma é algo sem valor como assim uma pluma? pensa numa pluma você sopra e se esvai você sopra ela vai pra cá você sopra ela vai pra lá o mundo muda tudo vai acontecendo as coisas vão acontecendo as notícias vão vão divulgando as novas informações antes uma coisa era certa a terra era plana agora a terra ela não é mais plana agora tem gente que volta a dizer que a terra é plana e é isso aí esse negócio tá? e no mundo do mercado financeiro isso é o que? quando especialistas projetam alguma coisa quando tem alguma expectativa quando tem alguma elucubração uma projeção um machismo um chute uma aposta onde que você encontra isso? televisão sites de notícias como eu acabei de te mostrar aplicativos de notícias aplicativos relacionados ao mercado financeiro o próprio boletim Focus ou relatório Focus que é um relatório que o Banco Central do Brasil divulga toda segunda-feira com as projeções das 130 maiores instituições financeiras do Brasil isso também é sem valor por quê? porque eles erram todo santo ano absolutamente todo santo ano eles erram as projeções e ficam sempre mudando e sempre vai chegando perto as projeções vão se adequando com base na realidade olha que louco ao invés de a realidade vir para as projeções isso faria ganhar dinheiro as projeções sempre vão indo de acordo com a realidade isso não tem valor nenhum então esquece sites esquece notícias esquece TV esquece aplicativos que te passam informações isso não vai te ajudar o que é um fundamento? uma informação do tipo fundamento é uma rocha é algo sólido firme que você pode bater você pode socar que aquilo não se move que aquilo é forte que aquilo indica alguma coisa que tem uma força ali não é um negócio que você sopra e se move e some e vai pro lado não é algo que tem valor é algo poxa que realmente é de fundamento é um alicerce por exemplo o que que é isso? quando você vai investir em ações por exemplo o que que é um fundamento? lucro do banco tal subiu banco tal está lucrando mais do que no ano anterior isso é um dado isso é um fato isso não é um machismo uma projeção isso é algo que realmente aconteceu é algo incontestável por exemplo endividamento da empresa Y subiu para um patamar determinado lá antes o endividamento era um e agora a empresa está se endividando mais isso é algo que aconteceu é algo que é inegável ninguém tem como contrapor uma expectativa uma projeção é achismo porque uma pessoa ela vai usar alguns dados para fazer a conta e ela vai chegar em uma determinada expectativa agora outra pessoa ela tem outras ela tem uma outra visão sobre o mercado ela vai ter outras expectativas ela vai colocar no cálculo e na cabeça dela a expectativa vai ser outra agora algo que aconteceu é fundamento é rocha é forte então quando a única a única informação importante relevante se você quer investir na bolsa no universo das ações por exemplo que é o exemplo que eu vou dar porque é o investimento mais conhecido da bolsa só existe uma informação relevante que é divulgada a cada três meses ou seja sobre uma empresa sobre uma empresa no máximo você deveria se informar quatro vezes no ano eu digo no máximo porque eu não me informo quatro vezes no ano a cada três meses a cada trimestre uma empresa divulga quanto que ela teve de lucro quanto que ela teve de prejuízo como que está o endividamento de curto prazo de longo prazo todos os números dela e aí isso é o que importa para um investidor agora aquelas pessoas que querem saber qual a expectativa do fulano de tal do ciclano do beltrano para um determinado empresa setor tudo isso vai ficar variando vai ficar mudando com o passar do tempo isso é totalmente sem valor as pessoas perdem tempo ficando olhando opinião de um de outro do ciclano do beltrano e acabam não fazendo nada vira um vício assim como tem o vício do meprasol vira um vício ficar acompanhando o mercado financeiro e as pessoas nem agem com base naquilo por que? porque não faz sentido agora quem não tem essa clareza vai ficar comprando e vendendo à medida que a expectativa muda a expectativa era de alta beleza veio a pandemia e a expectativa é de queda ah veio a vacina a expectativa agora é de alta ah beleza vai terminar a vacinação agora vem a crise na economia não vamos esquecer disso tem uma herança maldita aí opa deu olho na crise agora a expectativa cai e aí você vai reagindo à expectativa reagindo ao achismo à projeção e aí você está sempre atrasado então o teu foco na hora de olhar qualquer informação é isso é no que é rocha é uma informação nova cada três meses para uma ação o que importa é se o lucro subiu ou se o lucro caiu como que está o preço em relação ao lucro como que está o endividamento isso é o que importa todo o resto não importa tendência tendência não existe a tendência é uma diminuição do mundo para quem não suporta a verdade de que o mundo é incerto as pessoas querem reduzir o mundo reduzir o mundo por não aceitarem que o mundo é incerto é tipo uma criança essa birrenta que esperneia no mercado porque quer um Kinder Ovo quer um Kinder Ovo o mundo não é incerto o mundo é mais certo do que eu acho que é e eu vou conseguir diminuindo o mundo não faz sentido o que é fundamento que a rocha te indica o que é verdade e o teu foco tem que estar aí então você não controla a rentabilidade que você tem você controla em como você expõe e a forma como você se expõe a forma como você seleciona investimentos vão te entregar o resultado que é ter rentabilidade ou não ter que é ter uma rentabilidade boa ou uma rentabilidade ruim onde que você encontra esses fundamentos essas rochas essas informações que tem valor no site de relações com investidores das empresas então toda empresa que tem ações na bolsa ela tem uma aba uma parte do site que é a aba de relações com investidores entrando lá você tem acesso a todas as divulgações dos resultados financeiros das empresas você pode pegar até um histórico de ano se quiser olhar você pode acessar lá todas as empresas que tem ações na bolsa elas tem esse site de relações com investidores outro site por exemplo fundamentos.com.br statusinvest.com.br que são sites que consolidam esses dados financeiros essas informações financeiras que saem a cada 3 meses consolidam nesses sites você também pode se cadastrar no mailing na lista de e-mails das empresas para receber um e-mail sempre que tiver uma divulgação de resultado e aí você vai ter acesso só àquele tipo de informação o que vai acontecer a cada 3 meses se a gente reagir a uma notícia a gente sempre vai estar atrasado e se eu estou atrasado eu tenho tudo para fazer o que eu preciso para perder dinheiro comprar caro e vender barato se eu reagir a notícia positiva eu vou estar comprando caro vou estar comprando um preço muito maior porque a ação já subiu se eu vender baseado em uma notícia negativa o preço da ação já caiu eu vou acabar vendendo depois e eu vou perder dinheiro dois exemplos recentes disso primeiro exemplo a situação da tal da ingerência política da Petrobras dia 19 de fevereiro 2021 teve aquela questão de troca da diretoria e aí o que aconteceu com a ação da Petrobras na hora caiu 20% na hora não dá tempo de pensar na hora caiu 20% quem quiser se reagir ia estar perdendo 20% uma outra uma outra notícia que muitas vezes a gente acha que poxa imagina só se eu souber qual empresa vai dar um lucro que vai poxa ser maior do que esperado ser um lucro recorde para eu conseguir ganhar dinheiro as pessoas às vezes acham que precisam disso só que olha o que aconteceu com o Bradesco no final de 2020 olha só Bradesco divulga lucro acima do esperado mas ações caem ou seja uma informação positiva que gerou um resultado negativo por que que isso aconteceu simplesmente porque não é só isso que interfere no preço da uma ação e não tem como a gente saber o que é que vai acontecer com o preço de uma ação você vai subir ou você vai cair tem como eu me expor de forma inteligente a eu naturalmente de forma inevitável ter resultado quando quando eu foco no ingrediente infalível que vai fazer eu ter resultado quando eu foco em fundamentos em coisas que eu tenho controle que eu tenho acesso que são rocha que não são opiniões projeções nada disso que não são gráficos que dão uma pirueta que vão me indicar o que é que vai acontecer com o preço de uma ação que não são elucubrações achismos nada disso é rocha é dado eu foco só nisso quando eu foco só nisso é natural que eu não fique confuso por que? porque eu estou baseando minhas decisões em dados em fatos incontestáveis uma projeção é contestável um machismo é contestável agora algo que aconteceu ninguém tira então eu preciso prestar atenção e focar somente em fundamentos a partir disso eu me expor de uma forma inteligente pra eu conseguir ter rentabilidade se eu não fizer isso eu vou ser mais um investidor de esperança o que é um investidor de esperança? é aquela pessoa que vai lá investe seu dinheiro e fica rezando ou no mínimo torcendo pra que a realidade se adeque às suas próprias expectativas às suas próprias projeções às projeções dos seus gurus que sabem mais que todo mundo e aí você vai ficar sempre lá na esperança nunca vai ter paz sempre vai ficar pensando será que eu tomei a decisão certa porque você está apostando você tem 50% da chance de ganhar e 50% da chance de perder você vai ficar todo dia lendo notícias trocando a tua família por estar por dentro pra ver informações sobre o mercado financeiro e ainda dando a desculpa pra tua família como eu já fiz com a minha esposa de que aquilo era pro nosso futuro e que eu precisava daquilo porque eu era um escravo de mim mesmo eu era dependente de notícias mas eu não sabia disso eu não tinha clareza eu achava que eu precisava disso e eu me submetia e você ainda vai dar essa desculpa pra tua família só que a confusão não vai passar porque você está sendo o hamster que está correndo na rodinha na rodinha na rodinha e justamente uma hora você cansa e as empresas que dizem que poxa deixa essa parte do trabalho duro pra mim você se preocupa só com a rentabilidade você vai cansar uma hora e você vai se entregar pra eles só que você também pode pegar a tua carta da euforria e dizer ó eu não quero ser mais escravo porque está na tua mão está na tua frente você pega a hora que quiser muita gente tem medo da liberdade mas você pode pegar a hora que quiser como que você faz isso? é só parar de focar em qualquer coisa que não está no seu controle na hora de selecionar um investimento esquece tudo que está fora do teu controle tudo que não é rocha tudo que não é firme sólido incontestável tudo que não é isso você esquece você foca só no que tem controle e se concentra em ter uma boa exposição aos investimentos usando ações e antiações investindo em ações mas também investindo em antiações investimentos que se valorizam duas três vezes ou mais do que as quedas das ações quando elas caem usando todas as técnicas com exatidão inclusive as que você vai conhecer durante a jornada sempre em alto 2021 porque aí é um processo inevitável você vai lucrar nas altas e nas quedas da bolsa sem precisar olhar para gráficos sem precisar acompanhar notícia sem precisar dedicar mais de uma hora por mês para investir só que você precisa entender ter a maturidade de entender que o futuro é incerto e sempre vai ser que o que vai te gerar resultado é a humildade é você realmente entender que você não vai conseguir perder o futuro é você não ser prepotente a ponto de acreditar que você vai saber mais do que todas as outras pessoas do planeta que você vai conseguir lucrar mais que os outros porque tem acesso a informação antes pelo amor de Deus a tua prepotência se você tiver de achar que você vai ser o bam 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 e vai quebrar a banca acompanhando notícias só vai te levar para o buraco não é isso que vai te fazer estar sempre em alta o que vai te fazer lucrar nas altas e nas quedas da bolsa é a tua humildade reconhecimento em saber poxa eu não sei prever o futuro então como que eu faço para lucrar nesse negócio eu preciso me expor de forma inteligente esse é o teu trabalho usar técnicas que funcionam com base em dados fatos fundamentos rochas que não tem possibilidade de serem contestadas isso vai te fazer ter resultado qualquer nível de prepotência como muita gente no mercado financeiro incentiva por aí vai só te levar para o buraco você não é Deus você não é semideus você não tem capacidade para o futuro entenda isso coloca a sandália da humildade entenda que você tem que se preocupar com aquilo que você tem controle se expondo de forma inteligente aos investimentos isso vai te fazer estar sempre em alta certo gente se você realmente gostou desse vídeo se esse conteúdo te ajudou te deu clareza de como ter mais clareza para investir para que você não fique confuso ansioso nervoso apreensivo inseguro falo o seguinte agora aqui embaixo tem um botão de curtir like gostei um coraçãozinho alguma coisa assim clica nele porque assim esse vídeo vai ser recomendado para mais pessoas e assim você me ajuda a ajudar mais gente se você conhece pessoas que podem ser ajudadas por esse vídeo aqui compartilha direto com essas pessoas não guarda isso só para você tá bom a gente se vê no próximo vídeo um forte abraço e até mais um forte abraço